Olha aí rapaziada, o que que fala é o Becker Hall e o destaque da semana pessoal, vocês estão acompanhando a novela Força de Mulher, que está sendo exibida pela Rede Record, a novela está sendo um grande sucesso, está sendo comentada em várias redes sociais, principalmente no Facebook. Produção, antes de me comentar sobre a novela, joga a vinheta, por favor, produção, joga a vinheta antes de me comentar sobre a novela. Olha aí rapaziada, que quem fala é o Becker Hall, muitas notícias e informações aqui no meu canal, se inscreva que é legal, se inscreva que é legal. É isso aí, a novela Força de Mulher, que está sendo um grande sucesso na Rede Record, no capítulo 122, ou é o capítulo 122, não, é o capítulo 121. No capítulo 121 da novela Força de Mulher, vai ter um encontro entre o Abahar e o Chape. Eu vou ler a matéria aqui, eu vou jogar no de pé, mas só que a informação que está aqui, que eu li antes, está um pouquinho desatualizada. Aqui na informação que eu peguei, fala que o encontro entre o Abahar e o Chape vai acontecer no capítulo 98, não é, vai ser no capítulo 121, e eu vou explicar o porquê. Produção, joga no de pé, que o pessoal de casa vai me acompanhar na novela. Então preste bem atenção na matéria, pessoal, é o seguinte, ó, Força de Mulher, o encontro de Abahar e Chape. Na novela Força de Mulher, o encontro de Abahar e Chape acontece no capítulo 97, não é no capítulo 97, essa informação está errada, é no capítulo 121. Pelo menos, quando eu assisti, foi no capítulo 121, a não ser que na Record esteja o capítulo 97, mas eu tenho certeza que é o capítulo 191, tá bom? Exibido no Record TV, em 18 de outubro de 2024. O encontro é surpreendente e emocionante, e acontece quando Abahar e seus filhos são perseguidos por um assassino. Chape revela sua identidade ao abrir a porta de seu apartamento, e os dois se abraçam. Chape sobreviveu a um acidente de balsa, mas se afastou de Abahar para protegê-la. Ele assumiu uma nova identidade como Alp Caracan, e se casou com Piril, uma milionária que o resgatou, aliás. Chape se distanciou de Abahar para evitar a vingança dos capangas de Mert, um grupo de mafiosos. Abahar começa a desconfiar da verdade após encontrar o celular de Chape e confrontar Ender, seu padrático. Ela revela que acredita que Chape está vivo, deixando todos os corredores em choque. No entanto, Abahar e Chape não vão ficar juntos no final da novela. Chape morre em um acidente de carro, e Abahar sofre uma grande perda. Gente, eu vou explicar o que é que vai acontecer com os capítulos, tá? A informação aqui tá errada, não é no capítulo 98, é no capítulo 121. Por quê? Porque primeiro, o Chape pensa que Abahar e seus filhos estão mortos. Então ele vai até a casa do Ender e vai insistir, ele vai se ajoelhar, ele vai chorar, ele vai implorar, para que o Ebre conte a verdade, se os filhos e a esposa estão mortos ou não. E o Ender vai ficar, porque sabe que o Ender é um cidadão de bem, é do bem, né? Então ele vai ficar com dó do Chape e vai rindo lá, que Abahar e seus filhos estão vivos, né? Eles estão vivos. E ele vai perguntar onde eles estão. Aí o Ender vai falar que ela tá no hospital, que ela vai fazer um transplante de medula, né? Então ele vai estar no encontro, então ele vai estar no hospital. E lá ele vai encontrar primeiro os seus filhos no hospital. Ele vai entrar no hospital e vai encontrar os seus filhos. Vai ser emocionante. Primeiro, antes de tudo, primeiro, ele vai encontrar com o Duruque no estacionamento do hospital. Isso bem antes dele perguntar para o seu Ender se a sua mulher e seus filhos estavam vivos. Bem antes disso, ele vai encontrar o Duruque no estacionamento. Só que ele não vai reconhecer o filho, porque quando ele conheceu o Duruque, o Duruque era pequenininho de colo. Então ele vai olhar para o Duruque, o Duruque vai chamá-lo de pai, ele vai olhar, não vai entender nada, não vai entender nada. Ele só vai falar, e aí pequenino? Só isso. E vai embora. E o Duruque vai tentar ir atrás dele, só que o Aripi não vai deixar. Porque o Aripi também viu o Chape. Ele viu o Chape e ficou parado, sem falar nada. Ficou abismado e viu o Chape frente a frente com o Duruque. Então o Aripi pega o Duruque pelo braço e entra no hospital. E o Chape também entra no hospital, porque ele vai perguntar sobre o seu Ender. O Eber sofreu um infarto e estava internado no hospital. Então ele foi lá para saber do seu Eber. Isso bem antes de ele perguntar para o Eber se o seu filho está vivo ou não. Depois disso, depois de alguns capítulos, aí sim, ele vai até o hospital, onde a barraca está internada. Aí ele vai encontrar com o Duruque e a filha. Aí ele vai olhar para o Duruque, vai lembrar que é o menino do estacionamento, vai abraçar o menino. Depois ele vai abraçar a filha. Só que os capangas entram no hospital e tiram o Chape de lá. E ele vai embora. Aí depois, passa algum tempo, passa alguns capítulos, todos já vão saber, menos a barraca. A barraca não sabe até o momento que o Chape está vivo. Então, o Eber já sabe, todo mundo já sabe que o Chape está vivo, até os filhos, menos a barraca. Então, no capítulo 121, vai ser aonde a barraca vai descobrir que o Chape está vivo. Até porque a sua filha vai tentar contar para ela, o seu Eber vai tentar contar para ela nesse dia. Mas antes deles contarem que o Chape está vivo, o Chape aperta a campainha, ela abre a porta e dá de cara com o Chape. Gente, é uma cena muito forte, uma cena muito emocionante. E vai ter várias mortes nessa novela. O Chape, infelizmente, vai morrer num acidente de carro. Ele vai ficar internado no hospital. E a Sirin vai matar o Chape no hospital. A Sirin, a malvada Sirin, vai desligar lá um remédio que ele estava tomando na veia. Vai desligar o remédio e, por falta desse remédio, ele vai falecer. A mãe... Eu vou falar já, né? Eu vou logo entregar o jogo aqui, ó. Ó, quem vai morrer nessa novela? A amiga da Bahar vai morrer. Aquela bozinha, não esqueci o nome dela agora. Né? É, vai morrer. Vai morrer. A mãe da Bahar vai morrer também no acidente. Porque é o seguinte. Porque a Bahar passou mal, aí o Arif pegou o carro para levar a Bahar no hospital. E dentro do carro estava o Chape, a mãe da Bahar, o Arif e a Bahar. Então, o Arif vai se distrair e vai bater com o carro em outro carro. Aí depois vai vir um caminhão e vai sapecar o carro. Aí vai todo mundo para o hospital. O Arif vai para o hospital, a Bahar, o Chape. E a mãe da Bahar, infelizmente, acaba falecendo no hospital. E depois de alguns dias, o Chape é assassinado pela Bahar. Aliás, pela Sirim, né? E a Bahar vai ficar desesperada. Porque até lá, ela tinha perdoado o Chape. Eles iam ficar juntos novamente. Mas, infelizmente, ele acaba falecendo. Porque a Sirim vai matar o Chape. Então, é isso que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Força de Mulher. Não é exatamente como está no texto. Não é no capítulo 98. Eu tenho certeza que não é, gente. Porque primeiro ele vai encontrar com o filho. Depois ele vai encontrar com o filho e a filha no hospital. Aí, depois sim, primeiro ele vai vir a Bahar na cama do hospital. Só que ela vai estar dormindo. Ela não vai ver que ele está lá. Então, ele vai entrar no quarto da Bahar, que ela acabou de fazer a cirurgia. Então, ele vai entrar no quarto da Bahar, vai ver ela, vai chorar, vai ficar emocionado. E vai embora. Aí, depois de alguns dias, ele resolve aparecer para Bahar. E aí sim, os dois se encontram. Então, o encontro da Bahar com o Chape. Vai acontecer no capítulo 121. Se você quiser assistir essa cena do capítulo 121, entra no Google, digita Força de Mulher Fox. Força de Mulher Fox. Aí, você vai ser direcionado diretamente ao site dele, Mitchell. Procura lá o capítulo 121 que vocês vão ver essa cena do encontro do Chape com a Bahar, tá bom? E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais. Se inscreva que é legal. Se inscreva que é legal. Um abraço do Becker Hall e até mais. 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 Legenda por Sônia Ruberti